Olá, sou a doutora Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vamos falar sobre outros aspectos do lipedema. A história de quem tem lipedema muitas vezes é dramática porque não existe um exame único que se faça e que determine a existência do lipedema. Então não tem um exame de sangue, não tem um exame de imagem e acaba sendo um diagnóstico por exclusão. Isso quer dizer que muitas pessoas passam a vida toda indo de médico em médico sem ter o diagnóstico do lipedema. E isso traz algumas angústias, algumas dificuldades. São pessoas que muitas vezes tiveram durante a vida tentativas de dieta, de exercício físico para perder peso, via dificuldade, não conseguia perder o peso e em algum momento acaba desistindo desse tratamento e aí acaba tendo outro problema que é a obesidade. Então essa sequência pode ocorrer, paciente com lipedema e que acaba tendo a obesidade depois, não por causa do lipedema, mas simplesmente porque deixou de se cuidar. Agora a pergunta principal é qual que é o tratamento do lipedema. O tratamento é baseado em cinco pilares, são os cinco pontos principais, não existe um remedinho milagroso, a gente tem que mudar vários aspectos. O primeiro deles é exercício físico. É necessário fazer exercício físico, mesmo com a dificuldade da perda da gordura em membros inferiores o exercício físico é muito importante. A terapia de compressão, elastocompressão, inelástica, elástica, tudo isso orientado pelo médico pode auxiliar. A dieta, a dieta também é muito importante. O medicamentoso, existem medicamentos que podem melhorar os sintomas e muitas vezes atingindo o objetivo, mas também existe o tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso não retira a célula doente. A única maneira de se retirar a célula doente é com a cirurgia. Então é possível cirurgicamente diminuir a quantidade desse tecido gorduroso. Pode haver uma melhor estética, mas o objetivo para quem tem lipedema não é o tratamento estético, única e simplesmente, mas sim a diminuição dos sintomas que o lipedema carreta. principalmente a dor, o inchaço e muito mais. Então, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Se você gostou desse nosso vídeo, curta e siga nosso canal no YouTube. Obrigado!